Sorrisinho de puto, deixa ela assanhada, peço que se foda o mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem, se o uísque é nesse Tá bom pra lá, vou jogar de casa E se pode isso, já tô certo, ele dá praça Pra bater uma onda enquanto cedo essa fumaça Sobe, não tenta o solar Chegou o cachê do show de ontem pra gente gastar Lá na vitória, sempre tô na frente Essa vida entende, qual o assunto é sexo Me conta qual seu vento é mais quente Tensão som de Drake, muito além de sexo Só eu acho o seu ponto G, isso que é foda Seu amigo, playboy da pele, cara se incomoda Telefone, toca, quem liga, don't dó Me senta, não dá da bala rosa pro maluco Uma idade artista, rolo forte de amantes Que fitou na pista, nele na cidade Vira a principal notícia, de todas as loucas Me encantei nessa bandida, ama aquela bonda Ela ama essa idade artista, rolo forte de amantes Que fitou na pista, nele na cidade Vira a principal notícia, de todas as loucas Me encantei nessa bandida, ama aquela bonda Ela amo sorrisinho de puto, deixa ela assanhada Peço que se foda o mundo, quando lembro dessa gata Bicha nessa lanche, escondendo a tatuagem Se o uísque é nesse, se você fica bom E ela vem toda de graça, se pode isso, já tô certo, ele dá praça Caba que é uma onda, enquanto cedo essa fumaça Sobe no tanto solar, chegou cá cedo o show De ontem pra gente gastar Eu quero jóia, essa jóia do meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão E ela fala que eu sou mais gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com a jaca escozinhando o ritmo A bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia do meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um diodo no meu pé Vamos passar na noite cabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Heito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que hoje a pôr que não sobe Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela desatisfaz Não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão E ela fala que eu sou mais gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Tá já descozinhando o ritmo tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão Quatro horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia, cara, porque o nosso bonde tem É andar dentro da Audi e quer fazer o seu Que esse ano é novo Te leva pra gastar ainda, te foge gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme e ainda acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta de essa Uma noite, dança paixão, sexo sem compromisso Brilho do cordão machu Olho de invejoso, chega, pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia e essa joia é meu no corpo Não quero fama, quero dinheiro no pouso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Mas já discurso e ento rito, escrevo tudo As bandidas se molha, essa é a tropa do masu Eu quero joia e essa joia é meu no corpo Não quero fama, quero dinheiro no pouso Já me estou iluminando demais É o GM, o beat, que placar nas ombro DJ Boys Então joga um maciçado, no petro trara Afundo o bonézinho e faz um risco na navara Fundo o pé no pedal, vida louca, dois mil graus Sem plantear de imaginar, pode forte, sai da para Eu tô a partir, hoje eu sei que te impressiona Cês bote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, num corpo dele no meu Pagaram forte, a dança, essa que corre o Michael C Fugindo dos holofotes, que iria com vida na mesa De binde veio pra minhas modelos, revista, beija Se fosse por dinheiro, tô bom, eu vim ataquim Muito antes de contar a vida, te ensina a dividir Ver que luto, maciçado, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos, não é carrega da RG Mas de vinte poucos anos, é o isquic que tá no copão Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado de mar Oh, fé, cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo o mar Oh, fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado de mar Oh, fé, cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo o mar Oh, fé É o GF do beat Me placar no Brasil DJ Boy Então joga um maciçado, pedro dada Afunda o bonezinho e faz o risco na navara Funda o pé no pedaço, tá louco a dois mil graus Sem plantar de imaginar, pode, pode ser da para Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote se dá preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, não copo dele no meu Bacar não pode abraçar esse saco e corre mais com o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa Dividir bem o fome, as modelos revistas beijar Se fosse por dinheiro, o bom eu não ia tá aqui Muito antes de botar, vida te ensina a dividir Bem que luto, maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte poucos anos na carga da RG Mais de vinte poucos anos é o ski que tá no copão Oh, fé Cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh, fé Cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo mais Oh, fé Cê vai falar que é sorte, pá Não fala que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Oh, fé Cê sabe mais como é Quanto mais cê pensa que eu tô querendo mais Oh, fé LGM O beat Em placar no país do rosto DJ Boy Sim, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando ela pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando meu telefone toca Porque meu Deus Eu vou dos mil Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Não dá pra falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta Quando eu dou o giro no rudo Na minha irmã o bagulho foi o menor jogar domingo Eu falo e penso que eu quero beber Seus afiliados grandes tu não entra aqui pra ver Quando eu me espalho com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser fode Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim O que me resta é saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser fode Deus tem seus planos Meu peito é quem sofre Deus sofre Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Me deixar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Do ódio no peito que sempre me pergunto Você vários cruzando o mundo O que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo Perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Que me resta é saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser fode Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox É verdade Que me resta é a esposa É verdade Eu vou te fazer